Ok! Eu tô exatamente duas semanas amolando pra fazer esse vídeo Vamo lá Oi pessoas, aqui é a Carol No vídeo de hoje eu vou criar pra vocês uma maquiagem muito louca de efeitos especiais Com bolhas bem nojentas, saindo coisa de dentro Então vamo lá Antes de qualquer coisa eu tenho que tirar meu cabelo do caminho Porque eu vou usar látex Vou ficar com esse penteado lindo e maravilhoso Com esses cabelinhos crescendo aqui atrás Linda amiga Mas se aplicar qualquer coisa na minha pele eu tenho que ter o que aplicar né Então eu vou fazer umas bolhazinhas Pra fazer as minhas bolhas eu preciso primeiro fazer um molde Ter onde colocar as próteses O látex pra virar a prótese né Eu fiz aqui em cima desse vidro Que é mais fácil limpar depois Ignora os chifres, isso é pra outra coisa E você pode usar massinha de modelar Não pode ser daquela soft porque aquela soft gruda em tudo e é bã Nunca mais sai Tem que ser massinha de modelar comum Ou argila Que é essa coisa cinza aqui Então eu fiz algumas bolhas soltas A argila ainda tá aqui E pra tirar é a coisa mais fácil do mundo Você só puxa assim e o látex sai Pra fazer isso eu peguei uma argila e coloquei em cima do vidro Depois fiz meus buraquinhos Ou as minhas bolinhas E depois apliquei látex em cima É importante usar uma camada fina de látex Não adianta aplicar muito porque isso não vai te ajudar em nada E ir aplicando mais e mais Pra fazer essas bolhas eu usei três camadas de látex Não precisa ser mais que isso Mas se for menos daí também fica muito fininho Fica difícil de manusear Música 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 Então vamos lá aplicar isso daqui na pele Então hoje eu vou começar aplicando látex Eu vou colocar aqui dentro de um recipientezinho de plástico Um pouquinho de látex líquido Música Antes de colar ela na pele eu vou fazer um cortezinho aqui no meio Porque depois eu vou colocar um negócio ali pra imitar pus Ip Opa Só fazer assim Daí fica um buraquinho ali, tá dando pra ver? Aaaaah, massa né? E esse buraquinho vai facilitar pra depois eu colocar uns negócios ali pra imitar pus Música Pra aplicar tudo isso na pele então Eu vou usando o látex líquido e um Como é que é o nome disso que não é a marca? Aste flexível? Cotonete Eu vou colocar um pouquinho no lugar onde eu vou aplicar minha bolha Uma camadinha fininha Aplicar um pouquinho nas bordinhas da minha bolha Isso é meio difícil de fazer porque ela é super molenga, sabe? E quando ela começar a ficar meio transparente, meio grudentinha Aí eu coloco ela em mim Eu vou fazer isso em lugares aleatórios Mas eu quero focar meio que perto do meu nariz Barra boca pra ficar bem nojento Música 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 Oh my god Essa daqui, a parte do meu nariz não tá colando Música Ah, pelo menos ficou um efeito legal e bem nojento Hummm, eu posso fazer isso Em alguns pedaços Passar látex Música Só pra fazer essas peles nojentas meio solta Música Música Eu colei mais aqui em cima porque eu acho que não tinha bolho suficiente É bem difícil de falar agora que eu tô cheia de látex Eu vou pegar a pinça e fazer buracos E pra parecer umas peles meio soltando e bizarra E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex Mácio de fazer esse tipo de maquiagem é que você não precisa tentar aplicar os negocinhos Tudo bonitinho, perfeitinho e tal Porque tipo, é um negócio nojento, é maquiagem artística Então pode ser bem aleatório E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E pra parecer uma coisa que eu tô cheia de látex E eu vou fazer aqui ao redor Pra deixar mais... tipo, mais afundado meu olho, sabe? Agora na minha boca eu vou aplicar um pouquinho desse batom aqui É uma cor meio que roxinha Eu só vou usar batom Porque é na boca e daí dura mais do que passar tinta ou sombra, sabe? E aí bem no centro da boca um pouquinho de batom preto Vou aplicar a máscara para cílios e eu vou borrar ela Vou começar aplicando como se eu estivesse só passando ela normal aqui E aí eu vou fazer assim para carimbar e puxar aqui para baixo Agora eu vou misturar um pouquinho dessa tinta cremosa amarela Com um pouquinho da marrom, bem pouquinho da marrom só para escurecer ela Assim E aí eu vou passar em cima das bolhas Agora com o meu dedo mesmo eu vou pegar um pouquinho só do amarelo E vou meio que dar uma encostadinha aqui só na pontinha Agora sim vai ser a parte mais nojentinha Eu vou fazer um negócio para botar dentro dessas bolhas Para quando eu apertar ela ficar blá 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 Para isso eu vou usar creme para cabelo E esse creme para cabelo eu vou misturar com um pouquinho de tinta amarela e um pouquinho de tinta marrom Oh my god, ficou muito mais nojento do que eu achei que ia ficar O creme reagiu de um jeito muito bizarro com a tinta e ficou assim Pra colocar isso dentro das bolhas Posso que você estava se perguntando isso, né? Como que essa louca vai fazer isso? Ha! Eu vou pegar essa seringa sem agulha, óbvio E aos pouquinhos eu vou colocar a tinta aqui Hummm, que nojo E agora eu vou tentar fechar sem fazer uma bagunça Já fiz Oh yeah, bitch Agora, com muita calma Eu vou tentar colocar isso daqui aqui E assim que ficou Linda, né? Maravilhosa Alright Agora sim, a gente vai pra aquela montagenzinha muito massa e bem nojenta Se você gostou desse vídeo e quer ver mais Não deixe de clicar no gostei e se inscrever no canal Não esquece também de me seguir no Instagram E se você recriar alguma coisa que eu já fiz desses negócios Me marca lá no Instagram que eu adoro ver os negócios que vocês postam Que vocês me marcam Eu fico muito feliz No Instagram também sempre tem spoilers dos vídeos Então se você quer saber antes de todo mundo o que vai ter no canal É só me seguir lá Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau E até a próxima